Gente, eu saí de Leuza Rosa Deserto Teresina. Estou aqui para mostrar para vocês hoje esse enxerto, que é uma maçala. Viu, gente? É uma rosa muito bonita, muito bonita mesmo. Ela é tripla, entendeu? E esse enxerto, no meio aqui das minhas plantas, eu vim ver agora, entendeu? Que tem um intruso aqui, no caso, o ladrão. Olha, gente, eu não estava olhando muito, só aguando aí, vim ver. Olha o ladrão aqui. Aqui, olha a cor desse ladrão, entendeu? Entendeu? Aí você acha, ah, Rosa Deserto com duas flores, bonito, né? Não, mas não pode. Por quê? No caso, o ladrão, que eu acho até injusto, porque no caso, esses galhos aqui, no caso, essas estacas, é do caldex dele. No caso, o enxerto é esse aqui, ó. Começa bem aqui o enxerto, entendeu? Então, esses três galhos aqui, chamados de ladrão, entendeu? É do caldex dele, só que o enxerto é dessa cor, da maçala, né? Aí, no caso, se no caso eu deixar, isso aqui vai desenvolver muito, porque é do caldex dele. Aí, isso aqui, ela não vai desenvolver muito, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Cortar. Minha faca já está esterilizada, viu? Então, vamos cortar aqui, porque aqui é os intrusos, cortar o outro aqui, aqui o outro. Cortei, agora eu vou dar uma secada, entendeu? Para não entrar nenhuma praga, nenhuma bactéria, para cicatrizar direitinho, viu? Dá uma secada, bem secadinha. Vou passar a cola, até que bonde, ou canela, se você preferir. Eu prefiro a cola, porque não fica aquela corzinha, no caso, branquinha, entendeu? E a cola não está querendo sair? Aí, gente, aqui no caso, como essa aqui é a rosa, no caso, que aqui no caso, aqui é o cavalo, né? Aqui os intrusos entrou, aqui é o cavalo e aqui é o cavalheiro. Essas estacas eu não vou jogar fora. Agora, eu vou tirar as folhas, eu vou passar uma canela nela e vou replantar, não vou perder, que é uma rosa simples, mas bem singelazinha, linda, né? Não vou perder. E no caso, quando você tiver, no caso, o enxerto que estiver brotando, no caso, no cavalo, tire, porque senão ela não desenvolve, entendeu, gente? Pois é, esse é o vídeo. Curta aí, se inscreva e obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.